Já começou a melhor época do ano, a minha época favorita, e eu não poderia deixar de trazer as minhas receitas natalinas pra te ajudar a não ficar de fora no jantar ou no almoço de Natal. E se você é novo aqui no canal, eu já vou deixar a minha playlist de receitas natalinas aqui em cima e na descrição do vídeo. Lá você pode conferir todo tipo de opção pro seu Natal, desde entradas, biscoitinhos, pratos principais, as sobremesas. Meu nome é Catarina Shoy e hoje eu vou te ensinar a fazer um assado de lentilha natalino. Eu estou aqui com 200 gramas de uma mistura crua e sem sal de nozes e castanhas. Eu tenho nozes, avelãs e castanha de caju, mas você pode usar as nozes e castanhas da sua preferência. Vamos colocar tudo isso pra assar no forno pré-aquecido a 190 graus por 15 minutos. E ao mesmo tempo, enquanto as nozes estão no forno, vamos picar os nossos legumes em pedaços bem pequenos. A lista completa de ingredientes está na descrição do vídeo. Depois de 15 minutos, retire as nozes do forno e espere esfriar. Enquanto isso, em uma panela em fogo médio, com um pouco de óleo, vamos refogar a cebola até ela ficar transparente. Adicione o alho, o restante dos legumes e refogue até tudo secar. Adicione 3 colheres de sopa de molho shoyu, 2 colheres de chá de melaço de cana e refogue bem até secar. Desligue o fogo, adicione a farinha panko e 250 gramas de lentilha que eu cozi com duas folhas de louro. Agora vamos pegar uma parte dessa mistura e bater no processador de alimentos. Vamos transferir agora essa mistura de volta para a panela e aproveitar que as nozes já esfriaram, vamos tirar as casquinhas que estiverem soltas e picar essas nozes em pedacinhos bem pequenos. Adicione as nozes na mistura. E se você está gostando dessa receita, não se esqueça de deixar o seu like, assim eu sei o tipo de receita que você prefere aqui no canal. Agora vamos transferir tudo isso para uma forma retangular com papel manteiga ou papel alumínio, isso é só para ajudar na hora de desenformar. E vamos assar o nosso assado de lentilha em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 45 minutos ou 50 minutos, depende do seu forno, você vai saber a hora de tirar quando você espetar um palito de dente no meio do seu assado e ele sair limpo. Depois de tirar do forno, deixe seu assado dentro da forma por mais uns 15 minutos, isso é para ele não quebrar na hora de desenformar. Se depois de desenformar o seu assado você sentir que ele ainda está úmido, asse ele desenformado por mais 15 minutos. E então é só decorar o seu assado da forma que você preferir, eu usei romã e folhas de alecrim. Semana que vem eu vou ensinar como fazer esse molho de vinho para acompanhar o seu assado, então se você não é inscrito não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder essa e as próximas receitas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!